E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os resultados do ISS Dortmund assim como nós vamos tentar entender por que o Top Cut teve menor presença de X do Charla do que a gente viu no ISS Passadena eu tenho algumas teorias sobre isso, eu quero dividir isso com vocês já vou também tentar entender mais ou menos como é que está se desenvolvendo o formato óbvio que se desenvolvendo também muito para o lado de infinitas micros de Charla e X mas acho que é interessante citar que não unicamente isso e isso acaba sendo uma das questões mais interessantes Bom, antes da gente começar a fazer essa análise eu tenho que falar como sempre da jairahora.com.br a loja mais da hora de card games do Brasil o link é tanto na descrição quanto no tar fixado então vai lá, compra na Jairahora porque cada real que você coloca lá ajuda demais esse canal aqui. Além disso, por favor, considere virar membro por 3, 8 ou 20 reais virando membro você ajuda demais esse canal aqui ganhando acesso exclusivo e antecipado a vídeos, a conteúdos, a grupo do WhatsApp é bem maneiro, tá bom? Bom, eu vou começar falando então do deck breakdown eu vi uma galera discutindo na gringa e é um fato muito interessante que esse é um dos deck breakdowns com a maior representatividade de um único deck no início do torneio e olha que interessante, o deck do ICS do Ortomund ele foi o maior ICS da história da Europa em um evento único mais de 2 mil jogadores então quando 28% dessa quantidade de jogadores está com um deck só é muito significativo de quão disparado esse deck é bom, bom, bom a quantidade de estilo Tiala quase se aproxima da quantidade de Odders que historicamente, pra quem joga Yu-Gi-Oh, sabe que Odders sempre foi o deck mais popular da história desde 2002, Odders vem sendo o deck mais popular que já existiu é muito engraçado e se você somar com as quantidades também de Dreads de Arlaments sem ICS e de Brain de Despia você já consegue bater aí que nesses decks, nessas enginezinhas de fusão quão representativos eles não são, cara é muita, muita, muita coisa e isso, desde já, já dá um belo indício de como é que vai ser a conversão pro nosso Top Cut Passando aqui pra o que aconteceu no Top Cut, é nítida que a dominância do X do Tiala 71% o Flander Easy performou melhor do que o Sprite você pode ver que aqui eles são mais ou menos parecidos, né, com 10% a 14% e o Flander Easy acabou representando 11% enquanto o Sprite barra Sprite Tiala representou 6% temos também 3% de Rannick, que significa 2 Rannicks nós tivemos 2 Madoshes nós tivemos 1 Draco Slayer, 1 Naturi Rannick e 1 Mystic Mine Burn bom, pra começar, esses números, eles são menores a quantidade de X do Tiala é menor do que a gente observou no OSS Passadiana quer dizer que é uma baixa quantidade? não, nem a pau 71% é muita coisa 71% é quase como 3 a cada 4 decks de Stops fossem em X do Tiala você vê a galera fazendo report por exemplo, esse cara do Draco Slayer, que eu vou mostrar depois pra vocês ele falou no report dele que ele jogou contra 11 Tiala Mentes de X do é, é o melhor deck do formato, mas também ele é o mais presente só que, o que que acontece pra ter diminuído a quantidade de X do Tiala proporcionalmente comparado ao iSense Passadiana pra começar, eu acho que ser um evento de top 64 acaba ajudando mais gente a topar porque, você pode reparar que os X do Tiala, a maioria topou lá em cima e aí, você pode ver, tipo, em 35 em 38 em 64 tá ligado? Uns decks mais diferentes ok, mas uma das coisas que eu acho que também afetou isso diretamente é o fato de que os X do Tiala eles estão cada vez mais sendo montados pra ganhar de melhor match e quanto melhor o seu X do Tiala para o informat e exclusivamente para o informat pior ele é contra outros decks e isso acaba, crendo ou não, tendo um desempenho completamente absurdo contra os outros decks lembrando que eu tô retirando essas imagens todas as imagens que serão mostradas aqui são da Koa, Knights of Abyss e da Carlonche Store ambas as páginas do Facebook que eu uso pra retirar essas imagens pra produzir meu conteúdo, tá bom? então, a partir disso eu acho que o que começa a explicar essa queda aspas, queda na quantidade de X do Tiala é justamente a porrada que o X do Tiala teve que mudar no seu próprio deck pra não apanhar de si próprio na melhor match eu vou mostrar aqui algumas decklists infelizmente eu não consegui nenhuma decklist do Sprite eu vou ficar devendo, tá? então eu vou começar aqui o deck breakdown top 16 o que só mostra que agora sim a gente bate aqueles 81% que foi o número inicial do Passagina então, ou seja o X do Tiala ele não só é um deck que performa muito bem pra topar torneio mas ele é um deck que é muito bom dentro do top cut também isso aí são duas questões aliadas muito importantes para você entender quão forte um deck é o X do Tiala ele não é só dominante porque ele é o que mais topa ele é o que mais topa mas ele é o que sempre ganha nos eventos ele é o que sempre tá chegando fortissimamente no top 16 e Rafael essa tonaliza mudaria alguma coisa se a tonaliza tivesse ganho um evento não a análise é a mesma honestamente enfim dando prosseguimento aqui a decklist do Vinsur e o Finan nós tivemos uma decklist bem padrão ele usa os 12 Tialos ele usa 9 dos dos X já optou por cortar o Aguido pra abrir mais espaço pra techcard isso é muito interessante outro fato interessante é que o Herald of Orange Light do deck dele tá no side e eu acho que isso faz muito sentido especialmente porque você começa a cortar a quantidade de fadas que você usa você pode ver que diferentemente do Hany por exemplo ele não usa diviner ele não usa esse tipo de carta e o que que isso infere? isso infere que as jogadas de Herald of Orange Light a matemática por trás de você comprar um deles é muito menor entretanto ele precisa reduzir o Aguido e não o Killback porque o Aguido ele não é uma handtrap o Killback bom pelo menos uma handtrap ele é né então além disso nós vemos aqui nove Bistials eu acho esses nove Bistials muito legais tá eu acho muito importante você ter um deck de Thiago aqui postos essa porrada de techcard e aí Incident Fusion Heartbet duas Screens Reforming Pelo do Reino Crime e Sulek um extra deck bem padrão também não tem muito que comentar interessante que ele não usou nenhum grande link 4 como por exemplo um Access Code que ele era bem comum e esse side deck é um sintoma do que que eu acho que esse formato vai ser a carta de Burn né infelizmente nossa essa infelicidade que é a regra do tempo duas da Banshee e três do Zumbi World isso é interessante tá só uma deckzinha interessante porque como o Sulek mila muita carta se você mila essa Banshee você remove ela e ativa um Zumbi World do deck mas é interessante que ele use três Zumbi Worlds também né o que mostra que ele não só tá contando com essa Banshee pra acessar o Zumbi World mas como ele também não tem problemas em ver hard draw eu acho que a Belly talvez seja a carta mais interessante dessa minha ordem de aula e eu acho que a gente vai começar a ver gente subindo a Belly pro main deck por quê? porque a Belly é a carta que ao mesmo tempo lida com os Shufflers né com o Modora e o Keldu mas a Belly também é a carta que pode ter a mesma função que um Beastion em negar um Tiarlamente no Grave num Game State mais simplificado não existe spot que ele seja ruim e eu acho que cada vez mais a gente vai ver a galera subindo essa Belly pro main deck as três Zumbi Worlds aqui já comentadas o Orange Light tá no site justamente pelo que eu comentei da questão das Fadas e o Triple Tactical Talent é uma das melhores cartas na Mirror Match de Charlie Menchizo ela é outra carta que eu vejo com muita tranquilidade a galera começando a subir pro main deck porque é praticamente impossível numa Mirror de Charlie X o seu Triple Tactical ficar morto especialmente quando você pode basicamente forçar seu oponente a ativar ela graças a efeitos como o do Killback então excelente carta Flandreise né Flandreise agora um negócio que eu quero comentar é que muita gente estranhou nesse top aqui tinha dois Madouches inclusive um deles na mão de um excelentíssimo jogador que é o Herman Hanson o Herman Hanson ele joga muito o Gil já me viram falar dele aqui infinitas vezes e essa é uma lista aqui muito interessante porque se você for ver é uma lista extremamente feijão com arroz mas se aproveita do fato de que as Madouches não estão mal posicionadas no formato eles podem usar esses Vernosilf aqui que são cartas muito fortes ao mesmo tempo em que a Engenha de Madouches te gera a Glaciflé que permite embaralhar cartas do cemitério do seu oponente durante o turno dele você tem um espaço até que bom de ter cartas você pode contar aqui 5 mais os 6 X também né que são muito bons porque se o oponente dá o Killback dele você entrega os seus mas os 6 X também funcionam muito bem pra você porque eles são fadas de terra então você consegue descartar eles com o Verano Silph por exemplo pra sair jogando e aí você dá um valor extra pro seu Verano Silph ao mesmo tempo que coloca uma interação no seu cemitério então enfim 2 5 5 5 mais 6 11 13 16 17 com o Talent bem 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 interessante outra coisa legal é que ele não usa aquela spell contínua que você tem uma trap que dá um normal sumo extra eu achei isso interessante o extra super padrão pra ser sincero o Zumbi o Orange Side 2 Orange Light Side Ash Bola de Rá eu gostei muito desse Madouch aqui nível 4 pra quem não sabe o efeito dele é se você tá normal com o tom dele você pode pegar um campo do deck pra mão desde que você tenha um outro Madouch face up na mesa isso é um efeito muito engraçado é muito bom enfim o Madouch ele é mais um dos decks que ele se beneficia muito da galera por exemplo estar cortando cartas com o Agido se a galera não tem o Agido pra jogar é muito mais provável que o cara vai tentar abaixar o teto das plays no Childish isso pra ser mais eficiente na Mirror só que essa eficiência na Mirror é patética contra o Madouch o Madouch acaba sendo muito bom por isso por isso que é engraçado é um formato de decks de meninas bom o Naturishizo com o T'Challa eu vou gravar um vídeo falando só sobre esse deck me aguardem vocês não perdem por esperar o Dikabui ele é fenomenal ele é um gênio eu gosto muito dele é um dos jogadores que eu mais admiro que cara bom de carteado mas aguardem eu vou gravar um vídeo sobre isso o deck do Federico Mecose é um esse cara Filipe Mecose ele é bem bom ele é bem conhecido e ele jogou de Draco Slayer sob uma premissa de que talvez esse fosse o melhor deck anti-Charlaments entre os decks que não são anti-Charlaments eu vi bastante gente reconhecida na gringa falando sobre esse deck e um comentário muito padrão entre eles é cara esse deck é muito bom mas eu acho que a galera não vai jogar com ele porque ele é muito difícil então não é nenhuma surpresa que o deck apareça na mão de um jogador extremamente qualificado quanto o Mecose tá bom nós podemos ver aqui um deck bem simples bem cheio das cartas de Peno óbvio Thermor Phase Sloth aqui pra dar um lock envolvido diretamente com o Rearatic Seal a ajuda bastante tem mais cara Fane Hears Beastial Mystic Mine Necro Valley que é uma das melhores main conditions já que nesse deck a Maiden te permite atornar uma spell de campo gratuitamente tu consegue atornar com muita tranquilidade o Necro Valley e dar o Necro Valley pra ganhar do Tiala e além disso é um deck que pode sem muita neurose usar o Shifter e adaptar toda a sua play pra ganhar dano do Dimensional Shifter é bem legal por fim eu não achei uma lista de Sprite mas essa é uma lista engraçada do Lars Janslig ele é aquele cara que topou um torneio recentemente continental europeu se não me engano Tialtergeist e ele voltou você pergunta Rafael qual é o incondition desse deck dele? Eis o segredo eu também não sei a real é que o deck dele eu queria entender porque que ele não usa pelo menos uma da Hunnic Fontaine porque com uma Hunnic Fontaine ele garantidamente podia pelo menos lupar isso aqui e dizer que o incondition dele era o decalte mas não parece ser tá ligado? que engraçado não parece que ele consegue dar o decalte de maneira habilidosa é bem estranho mas no geral eu acredito que é isso do ICS Dortmund eu acho que o que nós vamos ver ainda mais nesse formato pra próximos torneios próximos ICS são sub-variações disso o Madosh aparece como uma graticíssima surpresa pra esse evento então fiquem de olho no Madosh acho que ele vai ser um deck bem bom mas o principal que há de ser comentado é cara o Thiago De Shizo ele tem poder de x0 ele tem representação de um x0 mas ele promove mudanças dentro do formato que são super interessantes e essa aqui é uma delas que a gente tá vendo outros decks aparecerem porque o Thiago De Shizo ele precisa se voltar mais pra Mirro e aí ele ignora o resto e se ele ignora o resto ele se ferra isso é muito interessante eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer pras próximas semanas de metagame a minha leitura é que o Thiago Lamente de Shizo ele vai se manter ali num 60, 70% mas a gente vai ver cada vez mais novos decks enquanto o pessoal aprende a se adaptar pra ganhar do Thiago Lichizo fechou? bom, obrigado pra quem assistiu tá aqui dá like se inscreve no canal compartilha o vídeo com seus amigos muito obrigado valeu falou valeu valeu